Para muitos sul-coreanos, é a mais bonita do mundo. Na cidade de Bangui-ri, uma árvore da espécie ginkgo biloba encanta as pessoas com folhas douradas à medida que o outono avança. Um espetáculo único e quase milenar. Ouvi dizer que a árvore tem mais de 800 anos. Achei que ela é realmente grande e bonita, refletindo sua idade. O local onde fica a árvore, de mais de 32 metros de altura, é um ponto turístico conhecido mundialmente e atrai milhares de pessoas ao longo do ano. Um grande número de visitantes não perde a chance de registrar a queda das folhas, que cria no solo um tapete impressionante. Tenho apenas 30 anos, então fiquei curioso sobre a árvore de 800 anos e vim aqui para ver o quanto ela é grande. Parece enorme e bonita. Eu me sinto tão bem. Quando a vi pela primeira vez, não consegui dizer nada. Foi incrível. Ginkgo Bilob é uma árvore bem famosa por seus poderes medicinais. Verdadeiros ou não, a beleza dela, com certeza, é um colírio para os olhos.